Música Mercado financeiro piora projeções para inflação, taxa Selic e o câmbio para 2024. Pesquisa do CPE aponta a queda dos preços médios de negociação da soja na safra 23-24 e indica desafios sobre a nova temporada. Com quase 11 bilhões de reais, Bahia Farm Show supera a expectativa e atinge novo recorde de vendas. As vésperas do Copom decidir rumo da taxa básica de juros, Lula afirma que presidente do Banco Central tem lado político e atua para prejudicar o país. Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados ouve ex-secretário Nery Geller sobre supostas irregularidades no leilão de arroz da Conab. Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais reduz em quase um milhão e meio de toneladas produção de soja em 2024. Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém Selic em 10,5% ao ano. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Agricultura diz que governo fará novo leilão do arroz. Carlos Fávaro também confirma o lançamento do Plano Safra 24-25 na próxima semana. Anúncios serão divididos em dois dias, um para o empresarial e outro para a agricultura familiar. Com expectativa de movimentar mais de 400 milhões de reais e levar inovação e capacitação a produtores de frutas e hortaliças, começa a 29ª edição da Hortitec, em Olambra, no interior de São Paulo. Exportações brasileiras de arroz têm queda expressiva em maio, de quase 50% em volume. Governo lança projeto Rota Bioceânica, com o objetivo de reduzir a distância e tempo de viagem para exportadores até a Ásia. Presidente Lula diz que anulação do leilão de arroz foi necessária porque houve falcatrua em empresa.